E aí Pessoal, tem muita gente perguntando o que aconteceu, muita gente preocupada, deixa eu só esclarecer aqui pra vocês. Eu, infelizmente, comecei o dia bem, mirando na semana de leve, como eu falei agora há pouco, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Eu fui agredida agora há pouco, durante um link, que eu estava fazendo, noticiando um acidente. Inicialmente, um familiar me perguntou, me pediu que a gente não filmasse, não mostrasse ninguém. Eu respeitei aquele momento, conversei com ele, disse que a gente não mostraria de perto, como eu fiz. Entramos de longe, falei que tinha acontecido um acidente e que uma pessoa foi a óbito. Um homem apenas, não dei nome, não mostrei rosto de ninguém. E quando já tinha terminado, já estava por sair do local, dois familiares, eu não sei se familiares, amigos, enfim, duas pessoas, dois homens, abordaram a nossa equipe. Um deles me deu um soco no rosto, eu estou sentindo aqui, essa parte do rosto e...